Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Adele aqui do canal Deixando Rastro E uma ótima semana pra vocês, tá gente? Semana começando nessa segundona aí E saindo os usados da semana hoje, na segunda-feira, tá? Não consegui postar no sábado esses usados e vai sair hoje nessa segundona, tá bom? E se você não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo Você deixa um like e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, tá bom? Gente, vou começar pelo produto de cabelo, né? Que eu tô amando, que eu tô gostando bastante Eu usei nessa semana e testei uma linha que eu mostrei pra vocês na comprinha de farmácia Se você perdeu a comprinha de farmácia, eu vou deixar aqui embaixo passando, tá? O link com o vídeo de comprinha de farmácia Testei escala genética, tá? Essa linha maravilhosa da escala Que, gente, eu procurei uma linha da escala que superasse a óleo de coco E essa aqui ganhou, tá? Muito boa! Até agora foi a melhor máscara, a melhor linha da escala que eu já testei Foi a escala genéticas Usei com o condicionador e usei também com o shampoo Gente, essa linha é maravilhosa Maravilhosa! Agora eu entendo porque que ela é tão rara de achar aqui no centro da minha cidade Eu só consegui encontrar dela na Shopee, né? Até mostrei na comprinha da Shopee E, gente, ele desmaiou o meu cabelo Simplesmente desmaiou Essa máscara desmaiou o meu cabelo Deixou sem frizz Sem nenhuma ponta dupla Gente, maravilhoso Maravilhoso! Sedoso, sedoso, sedoso Olha, eu fiquei muito surpresa Sério Eu pensei que ia ter uma qualidade boa Mas não tanto E realmente me surpreendeu pelo preço que eu paguei, tá bom? E o shampoo, gente, é aquele shampoo que não deixa teu cabelo ressecado É aquele shampoo que não deixa teu cabelo com aspecto grosseiro Sabe quando você passa shampoo que vai... Você sente que o shampoo vai embaraçar teu cabelo? Esse aí não tem isso, tá? Você vai sentindo que ele vai hidratando Que ele vai deixando desmaiadinho E, cara, alinhamento de cabelo é essa linha aí Maravilhosa, gente Pra mim, a melhor linha Experimente Se você gosta dos produtos da Scala E procura a melhor das melhores Tá aqui, ó A melhor linha de hidratação da Scala é essa daí, tá bom? Gente, eu usei também no cabelo O Seda Mel Antiquebra, tá? Esse aqui, gente É um cheirinho de mel delicioso Ele também não ressecou meu cabelo Foi um shampoo muito querido até Porque eu, sinceramente, eu esperava que Só a escala de colágeno e vitamina desse certo no meu cabelo Porque eu não tive, no passado Eu não tive tanta sorte com alguns produtos da Seda, tá? Mas esse daqui, gente É muito bom Além dele ser muito cheiroso Ele tem uma hidratação muito legal Ele não deixa o meu cabelo embaraçado Ele não deixou com aspecto grosso também Aquele aspecto de quando você passa o shampoo, sabe? Se bem que ultimamente eu tenho feito pré-shampoo, né? Com o Yamasterol E tem dado certo, tá? Não tem quebrado Não tem ajudado a não ficar agressivo os shampoos Mas esses dois shampoos aí, gente Eles são muito bons mesmo Usei também, gente, de cabelo O Argan Yamasterol de Argan, tá? O dourado E usei o queratina aqui Que eu fiquei de testar pra vocês, né? Gente, os dois são muito bons Continuo amando esse Yamasterol aqui E tem uma coisa a dizer Meu marido também amou esse Argan Ele tá usando todo santo dia Então já tá quase acabando, gente Esse daqui Esse aqui, gente Ele sentiu também na linha de shampoo da Scala Ele também testou E tipo, sem eu perguntar nada Ele cortou o cabelo, né? Usou essa linha Ele não usou a linha toda Ele usou só o shampoo e o condicionador Ele disse que ele sentiu que esse shampoo é diferente dos outros Ele tava usando o shampoo da Neutrox, né? Um que não se deu no meu cabelo E ele disse que esse aqui Ele sentiu que deu uma baixada no cabelo dele, sabe? O cabelo dele é um ondulado Um pouquinho mais enrolado que o meu E ele disse que deu uma sentada legal E ele tá usando direto esse Yamasterol de Argan Gente, maravilhoso Olha, eu acho que é um dos meus preferidinhos Meus queridinhos É o de Argan, gente Eu tô amando, tá? Amando usar O de querastina também achei muito bom, tá? Usei Ele tem o cheiro mais agradável de todos É esse daqui É o mais cheiroso de todos Também deu super certo, tá? Esses produtos aí, gente Não tem parafina e nem silicone Usei também de cabelo pra finalizar Esse da Advanced Techniques, né? Essa linha de cabelo liso da Avon Que é o Ultra Liso, gente É um tratamento Levin, tá? Ele é como se fosse um creme de cabelo, gente Eu mostrei esse produto nas comprinhas da Avon, tá? Fiz um vídeo de comprinha da Avon E ele tava por lá Ele tem um cheiro, gente No começo parecia que era mais cítrico, sabe? Mas aí quando você vai passando no cabelo Você vai vendo que ele tem Uma expressão... Eu tenho um adocicado meio cítrico nele, sabe? Então ele tem esse cheirinho Mas, gente O que eu tenho a dizer sobre esse produto é Gostei, tá? Ele realmente... Eu gostei Como um Levin, ele tá... Ele cumpre a função dele, tá? Gostei bastante Vou vendo no decorrer do tempo Que eu vou usando ele Vou ficar usando só ele Essa semana pra me ver aí Se tem realmente uma diferença legal aí no cabelo Ele é meio carinho, tá? Faça aí de trinta e poucos reais Trinta reais você consegue encontrar dele Mas é uma faixa que eu já não acho tão barata assim E, gente Começando os cheirosos dessa semana Eu vou começar com um queridinho meu E aqui de casa Porque ele é muito maravilhoso, tá? É aquele cheiro confortável Aquele cheiro que é pra todo mundo relaxar e ficar feliz É com os breu branco, gente Essa maravilha aqui, gente Tem sido muito usada aqui em casa Esse aqui é o que direto Meu marido vai lá no armário E... Ah, eu quero um confortável Ele vai e pega esse Quero descansar Ele vai e pega esse E ele se banha, tá? Gente, isso aqui exala Que é uma maravilha Se joga no corpo e fica exalando Usei ele junto com o hidratante dele, tá? Gente, eu me sinto super cheirosa Eu acho que é uma fragrância Que é muito boa Ela tem uma projeção legal Ela tem uma fixação legal na pele, tá? Já falei pra vocês que tem períodos Que se eu usar muito dele Eu sinto um pouco de enjoo Tem alguma nota nele que me enjoo um pouquinho Ele não é doce, tá? Ele é um estilo confortável Ele é breu branco, né, gente? Ele é o Ecos... Ai, gente, ele é muito confortável Sério É aquele mesmo pra você colocar o seu pijama E descansar Esse aqui, ele tem aquele cheirinho Que me lembra um pouquinho de carambola Esse aqui já me lembra um pouquinho de cheiro de carambola Nesse hidratante É um hidratante bem bom, tá? Ele tem uma concentração legal Gosto desse hidratante bastante E eu usei ele com o hidratante dele Porém, o meu marido não usa hidratante Então, ele usou só a colônia E ele amou Ele tá apaixonado por essa colônia Ainda, gente, na semana Esse aqui eu até postei na comunidade Uma foto da combinação que ficou muito perfeita Que é do Body Mist Da Vitória Secret Bomb Shell, tá? Ai, eu postei, gente, ele junto com o Monange Q10 O firmador Q10 aí Com vitamina C e E Gente, eles combinaram muito, tá? Essas duas fragrâncias combinaram demais Esse aqui, ele tem um cítrico, né? Uma coisa que lembra frescor Que lembra banho Mas, assim, ao mesmo tempo um leve adocicado É a mesma sensação que eu tenho nesse Esse aqui é um floral, tá, gente? Esse aqui é um perfume floral Ele é muito confortável Ele é um daqueles florais elegantes também Eu sinto cheiro de princesa, sabe? É um cheiro muito delicado Pra mim, esse aqui é um daqueles perfumes Com cheiro de princesa Falei pra vocês no vídeo de perfumes florais Que ele apareceu Que eu tô pensando em pegar o perfume mesmo dele, sabe? Eu vou esperar esse aqui terminar E ver se eu ficar com realmente saudade dele Eu vou pegar o perfume E esse combina muito, gente Bomb Shell aí da Vitória Secret Um perfume elegante, delicado E muito floral Também, gente Usei essa combinação Um tanto quanto diferente Eu usei, gente O erva doce da Avon, tá? Esse aqui é o hidratante da Avon Care De erva doce Vocês sabem que eu gosto muito Desse cheiro de erva doce Ultimamente Flor de laranjeira e erva doce São fragrâncias que eu tô gostando muito Então eu tenho buscado Cheiros de chá De erva doce Cheiros que são calmantes, sabe? Eu tô numa pegada Indo pro floral Eu sempre gostei muito de perfume doce Eu amo perfume doce Continua sendo meus preferidos Mas ultimamente Eu tenho ido muito pro floral Eu não sei o que que tá acontecendo Não sei se é a idade Eu não sei, gente Mas eu tenho gostado bastante Olha essa combinação aqui, gente Foi o Luna tradicional da Natura Com o erva doce da Avon Care Gente, combinou muito, tá? Gostei demais, gente Combinou pra caramba Esse aqui é aquele patioli Que a gente sente, né? A gente sente o cheiro cítrico É um perfume que tem uma saída bem cítrica Como se fosse um limão Tem um cítrico nele Que em seguida já vai pro esse patioli aí Já vai pro esse cheiro aí O cheiro do Luna, né, gente? É um perfumão Eu acho um perfumão Embora mexeram nele, tá? Embora eu acho que ele foi um perfume reformulado Com toda certeza Porque os primeiros Lunas Eles eram muito mais fortes Mas esse aqui ele tá mais usável Continua sendo um bom perfume Usei ele com o hidratante de erva doce da Avon Care E eles combinaram bastante, tá? Gostei muito dessa combinação É uma combinação pra ficar fresquinha Teve uma parte da semana Que foi bem quente, gente Foi o começo da semana E ela começou a finalizar já mais friazinha Então acabei usando aí o Luna Como refrescância Usei também, gente Essa fragrância aqui Que é o Águas Lírio Que tava no último vídeo de usados E eu continuo usando ela Vai ter resenha dela aqui no canal essa semana E, gente, é uma fragrância É uma fragrância muito delicada Muito delicada É um cheiro muito bem construído É um cheiro que eles colocaram Toda a ternura, sabe? Toda a delicadeza das fragrâncias Eles misturaram e colocaram aqui É um perfume muito feminino Eu acho um perfume muito delicado Não que, gente, qualquer pessoa pode usar Mas, assim, eu vejo como uma coisa Tão delicada que se torna Tão terna, sabe? Como um abraço, sabe? Como um abraço de mãe É meio isso que eu sinto O Águas Lírio é uma das fragrâncias Que eu tô amando usar Com certeza E essa semana vai sair aí Favoritos do mês, né? E eu acho que esse daí vai tá por lá, tá? Porque eu tô amando usar Águas Lírio Por toda a delicadeza que ela tem tido, né? Essa fragrância Tem me acompanhado aí Nesses dias Outra fragrância que eu usei bastante, gente Foi o Lili A Bruma do Lili Essa maravilha aqui Gente, isso aqui Eu acho incrível que dura muito, gente Dura pra caramba Olha, vale a pena Setenta e poucos reais Setenta reais que você der nisso aqui Na Shopee eu já vi por sessenta e pouco, tá? Essa Bruma do Lili na Shopee E, gente, é um cheiro de sabonete É um cheiro de sabonete branco É um cheiro de dove branco Como se fosse aquele nívea branco Sabe aquele cheiro de banho mesmo? Bem tomado? Que você usou um bom sabonete? Pois é, esse aqui É um cheirinho de sabonete delicioso E usei com o próprio, tá? O Lili Usei esse daqui Que é o novo frasco, né? As versões aí de 30ml do Lili Gente, o Lili é um olho parfum, tá? Ele tem cheiro de lírio Ele tem um cheiro floral branco Tem um atalcado nele também Tem um cheiro fino Eu acho que é um perfume Daqueles perfumes que Ele já lembra, né? Se você olhar o frasco Tem uma coisa, né? Que lembra Uma coisa meio cleópatra aí, né? Uma coisa meio Uma coisa meio elegante Uma coisa meio diferente É um cheiro atalcado É um cheiro de lírio É um cheiro confortável também Gosto muito Esses dois aqui É tiro certo pra elogio Com certeza Gente, eu usar essa Bruma Meu marido fala alguma coisa Sempre que eu uso isso aqui Às vezes só a Bruma Ele já fala alguma coisa Então, assim, é muito bom, gente É um cheiro delicioso Eu gosto muito E essa Bruma é maravilhosa E tem esse porém Você gasta R$70 E dura meses, gente Eu tenho há muito tempo já Tenho meses já esse Lili aí E eu uso bastante Sem pena E ele não acaba, tá? Já tá no finzinho Mas tá durando bastante Usei também, gente Na semana Aquavibe Baby Smell Continuando da saga Confort A saga Confort aí O Baby Smell da Aquavibe, gente É muito bom Esse cheiro É um daqueles cheiros Que segue o mesmo estilo Aí do Breu Branco Por quê? Porque ele é muito confortável Só que esse aqui é mais fresco Do que o Breu Branco, sabe? Esse aqui É um cheiro de cama quente mesmo Esse aqui é um cheiro De dormir Esse aqui Quando você quer dormir Bem, tranquila Ou você quer passar alguma coisa Pra não te incomodar Pra você dormir, sabe? É como se você usasse um pijama todo branco De algodão E usasse ele É aquela sensação Sensação de você bem arrumadinha Pra dormir Quentinha É a Baby Smell Ela é bem antiga, né? Ela tem nota de muita coisa Eu postei fotos da Do Baby Smell na comunidade E eu disse pra vocês, né? Tem Tem tanta nota boa Sabe? Tem Se eu não me engano Ele tem nota de erva doce Ou capim limão Acredito que é nota de Alecrim, gente Tem nota de alecrim Nota de alecrim Normalmente ela dá a sensação mesmo De, sabe? Conforto Respirada E, gente Maravilhoso De creme de mão, gente Eu tô usando bastante Esse aqui da linha Encanto Que é o Delicada e Romântica Eu tenho o hidratante Dessa linha aqui E eu gosto demais Dessa fragrância É a minha favorita Da linha Encanto, gente É muito cheirosa É muito cheirosa, gente Isso aqui É muito Olha, passa no cotovelo Nos ombros Esse aqui na próxima Essa semana eu já termino Quero terminar Já ele Tá? Eu já pedi Outro desse E, gente É muito cheiroso Não acho barato, tá, gente? Isso aqui tem um porém É muito pequeno Tem 30 gramas E eu acho um absurdo Vão vender por 30 reais 30 reais Aí você compra isso aqui Mas você consegue Uma revendedora Que te dá um desconto legal Aí você consegue Comprar bem mais barato Tá? Aí, gente Também usei Esse aqui Logo no começo da semana Também Eu usei outro Luna Mas não foi agora O Luna tradicional Foi o Luna intenso Esse aqui foi numa manhã A gente saiu até Pra tomar um café legal Tá? E, gente Isso aqui foi perto Do feriado Que eu usei O Luna, gente É um perfume Que eu até mostrei ele No vídeo de perfumes Pra outono E inverno, né? É um perfume Mais invernal Pra mim Ele é um perfume Que tem uma fragrância Que lembra Climais frios, sabe? Tem uma coisa cremosa nele É um perfume diferente É um perfume Que eu não compraria no escuro Embora eu tenha comprado Esse vendido Esse perfume no escuro Mas deu certo Mas com você Pode não dar certo Porque ele é doce Mas não é aquele doce Que a gente tá acostumado, gente Ele não é bobinho, sabe? Ele tem uma coisa Que lembra vinho Vinho mesmo Como se fosse Taças de vinho É um perfume Que tem elegância também Tem uma boa construção Nas notas Ele é muito similar Tem gente que acha Ele muito parecido Com o Jimmy Choo O perfume é importado Dizem que ele é muito parecido Com o Jimmy Choo Então ele lembra Perfume importado E, gente É um perfume Que vale a pena Você conhecer Mas é bom você pegar Uma amostra antes Porque é um doce Que se você pensa Que é um doce frutal Não é, tá? É um doce adulto Eu acho que ele é Um perfume mais adulto E eu gosto bastante, tá? Usei ele Com essa combinação Aqui do Chloe, gente O Chloe de Red Fruits O Chloe Frutas Vermelhas Esse Chloe, gente Ele tem uma fragrância Menos perfumada Do que o de Milk Cream Embora ele saia Quando tu passar Ele vai assistir Nossa, que frutalzão Mas assim Minutos Depois de minutos Tu não sente mais Esse frutal Sabe? Tu não sente Só sente que tá Com a pele hidratada Então tu não sente Esse frutal Por isso que ele não Entrou nos favoritos A fragrância Não é tão perfumada assim Não achei, tá? Achei a saída Bem perfumada De seguida Ele se assenta Então como ele tem framboesa Tem frutas vermelhas Tem aqui as frutinhas Que combinam com ele Ele deu super certo Com o Luna Intenso, tá? Então essa foi uma combinação Que eu gostei bastante, gente Outro perfume que eu usei E gostei bastante Foi o meu querido O Net Can Can Esse aqui é um perfume Que é um dos meus favoritos, tá? Um dos meus perfumes De contratipos favoritos Com certeza Esse aqui é um Meu contratipo É um deles, tá? É um dos que eu mais gosto Além de Além do frasco ser fofo Sensacional É ao mesmo tempo Que é fofo É sensual É, sabe? Olha isso, gente Isso aqui é uma obra-prima, gente Que isso Cafona Pode até ser cafona, né? Mas pra mim Não é cafona Pra mim é uma delícia É uma delícia Delícia E aí, gente Eu usei ele E usei ele com o Red Fruits ali, tá? O Chloe de frutas vermelhas também Usei também nessa semana O meu querido Monange E Orgut com Aveia Esse aqui, gente Eu combinei e deu bem certo Com o meu Faroe Faroe tradicional Da Natura Esse aqui também É um perfume mais invernal É um perfume que é diferente Quando eu passei ele Ele... Quando o meu marido Ele passou Passou o Cuba Cuba Copacabana, né? Que é um inspirado aí No 212 masculino E eu acho O Cuba Copacabana Ele é bem doce, gente Ele tem um adocicado, sabe? Que tu usar num calor Pode incomodar Então ele passou muito Então acabou me dando assim Meio... Nossa, passou bastante, né? Aí tudo bem, né? Passou, não falei nada Mas aí eu passei esse daqui Aí ele pegou e disse assim Ah Eu tô usando perfume doce Tu quis ser mais doce que eu, né? Eu falei Nossa, mas nem é tão doce assim Era esse aqui, gente Faroe tradicional da Avon Usei eles dois juntos E, gente Ele sente isso aqui muito doce Ele sente o Faroe Sempre que eu uso Ele fala mesmo Que ele sente o perfume Muito doce Muito doce Muito doce mesmo Não uso muita borrifada É um perfume que dura muito, ó Versão antiga aqui Dura bastante, gente É um perfume que Ele marca a presença Ele deixa um rastro legal Eu acho que é um perfume Muito interessante, sabe? É um clássico Da perfumaria Isso aqui Muita gente odeia E muita gente ama Como eu, né? Esse aqui E eu gosto bastante, tá, gente? Gosto E ele combinou super Com o iogurte Aveia da Monange, tá? E finalizo o vídeo De usados da semana Com essa maravilha Da Avon Olha essa joia, gente Que fofura, né? E, gente Eu espero que vocês tenham Uma ótima semana Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá? Se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele like pra ajudar Um grande beijo E essa semana Vai estar saindo vídeos, né? Quase todos os dias Então, fiquem todos com Deus Acompanhem o canal Muito obrigada Por vocês estarem aqui, né? Sempre comigo Sempre dando like Comentando Assistindo os vídeos Que já é o suficiente Então, um grande beijo, gente Fiquem todos com Deus E ótima semana